Quatro pessoas foram presas e diversos objetos recuperados durante uma operação da Polícia Militar nesta quinta-feira, 15 de junho, em Apucarana. A ação tem foco em uma quadrilha que realizava roubos em propriedades rurais, na cidade e na região. Os mandados foram cumpridos no Jaçanã, Colonial, Sumatra, Faris Gebrim, Afonso Camargo e Jardim Apucarana. De acordo com a Polícia Militar, as operações tinham cinco alvos. Foram presos três homens e uma mulher, todos com passagens criminais. E um deles, inclusive, usava tornozeleira eletrônica. Além das prisões, a Polícia Militar recuperou objetos roubados e apreendeu armas, munições e dinheiro. Vamos conferir agora a entrevista com o Tenente Tiago. Nessa operação foram cerca de cinco alvos na data de hoje, mas existiam outros alvos também que foram realizados em operações passadas. Então, para nós, representa uma vitória contra essa quadrilha de roubos, a propriedade rural, que por vezes leva medo aos moradores de propriedades rurais que estão mais distantes da cidade. E graças ao empenho do nosso setor de inteligência e das outras equipes operacionais, conseguimos realizar essas prisões. Todos indivíduos já com passagem, né? Sim, indivíduos com passagem, inclusive indivíduos com tornozeleira eletrônica. E agora vão ser encaminhados à 17ª e ficar à disposição da Justiça. Bom, essa matéria completa você confere no site TN Online. Então, acessa lá e fica por dentro, fica bem informado. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho